Fala, meus queridos! Boa tarde pra vocês. Ontem a gente fez uma live fantástica, obrigado a todos que estavam presentes, analisando todo o mercado, ficando o contexto de abril do mercado cripto, o mercado global, ficando todo o contexto macroeconômico que a gente está vivendo. Então, inclusive, eu deixei ela salva no canal, caso você tenha interesse em ver. Foi ontem, na parte aqui do ao vivo do meu canal, e você tem muito a aprender com aquela live, eu creio que vai te dar um norte bem positivo. Inclusive, na live passada, a gente falou da promoção do VIP, vou estendê-lo até mais um dia, dois, talvez, quando você tentar apertar o link e sair, e não aparecer, porque já mudou. Mas vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link, beleza? Na live de hoje, a gente vai fazer a análise do mercado, como a gente foi acima dos 30 mil dólares. Mercado, então, a gente fez um movimento bem saudável, a gente consolidou aqui na região dos 27, 28k, e agora estamos acima dos 30, né? Os 30 mil dólares era uma zona bem chave ali, porque a gente podia fazer uma estrela cadente, alguma coisa assim, e a gente está conseguindo consolidar dentro dessa região aqui, que é uma região de turbulência, entre 30 a 32 mil dólares. Então, naturalmente, né? A gente está indo aqui para a nossa terceira perna de alta, né? Podemos ter quedas, né? Por exemplo, se bate 31, 32. Já vai ter 31, inclusive, ó. Vou ter 31 aqui. Se bate 32 e retai para 30, 29, 28, ainda assim a gente estaria, o quê? Fazendo fundos ascendentes, né? Aqui, ó, desde que saiu do fundo, aqui é o da aula de ontem, onde dia 16 de 12 eu fiz o post falando da virada, né? De mercado. E aqui, fundo ascendente, né? Fundo ascendente, fundo ascendente. E ainda que faça aqui, sei lá, um fundo aqui nos 28 de novo, seria um fundo ascendente aqui, ó. Fundo, fundo, fundo. Topo, topo, topo ainda por aqui, né? Ou seja, fundo, topo, ascendente. Fundo ascendente, topo ascendente. Fundo ascendente, topo ascendente. E seria um fundo ascendente até aqui, aí nos 26 seria um fundo ascendente. E aí o mercado segue em tendência de alta, ainda tranquilo e inquestionável. Naturalmente, essa zona é uma zona de turbulência. Bebez. É uma zona de turbulência. Então, eu espero uma consolidação do mercado cripto nessa região, né? Depende muito do Bitcoin em si. A gente tá vendo a out-season que a gente falou pra vocês ao longo dos vídeos. Vocês são prova disso. A gente já fechou diversas posições no lucro ontem. Só pra mostrar pra vocês, ontem a gente fechou. Aqui eu pedi pro pessoal da moeda que queria analisar, né? Abrimos um trade ontem. Fechamos ontem, fechamos ontem alguns trades ICP, Lina. Fechou também Gala aqui. Ó, trades rápidos que foram até milagre, né? A gente tava há um mês parado praticamente. Lina fechou em duas horas, tá? Quase 50%. ICP em dois dias, 39%. Sai bem positivo. E aqui a gente pediu as moedas pro pessoal do VIP. E eles vão pedir, né? Quais são as moedas pra análise do dia. Bom, bora botar pro trade in view. E vou ficar vendo aqui quais foram, acho que o VIP pediu. Vamos aí. Tá, antes disso eu vou estudar só meu parecer, né? Mercado no geral, Bullish, né? Não espero que o Bitcoin vá muito pra cima. Seria positivo que a gente rompesse os 32 mil dólares. Não sei se vai acontecer, né? Temos que observar. Como tá a dominância nesse momento? Ó, caindo a dominância e por isso as altcoins estão subindo. Esse era o movimento que a gente gostava e gostaria de ver. Ajustando aqui. Ó, se fechar o semanal assim vai ser extremamente positivo. Olha como tá o gráfico semanal da dominância do Bitcoin. O Bitcoin, pra quem não entende a dominância do Bitcoin, o quanto o Bitcoin domina do mercado. Então nesse momento há 47.82%. Quer dizer que a cada 100 dólares que estão investidos no mercado cripto, 47.82% estariam no Bitcoin. Se esse número sobe, quer dizer que sai dinheiro das altcoins, né? E entra dinheiro no Bitcoin. Com isso, o quê? As altcoins caem. Se a dominância cai, quer dizer que sai dinheiro do Bitcoin e entra dinheiro nas altcoins. Com isso, as altcoins sobe. Então se a gente fechar o semanal dessa forma aqui, seria um movimento bem, bem, bem interessante pra gente conseguir aí ter o dinheiro migrando pras altcoins e consequentemente ondas de alta fortíssimas. Que é o que eu espero pra abril. Aqui a gente tá vendo aqui que entrou 70% quase a mais de dinheiro no mercado. 68% de entrada. O mercado praticamente quase dobrou, né? Em termos de dinheiro. E a gente tá vendo aí uma forte alta das altcoins e linha que a gente falou. Então a gente teve um ombro, cabeça e ombro no gráfico de capitalização de mercado. Capitalização de mercado resuminamente e bem didaticamente. É o quanto de dinheiro tem investido nesse mercado. É o quanto que vale esse mercado. Nós estamos aí a 1.24 trilhões de dólares. Tá? Em rumo a 1.3 trilhões de dólares no mercado. E aí é isso, bebês. Que essa lista são antigas, tá? Não tentem copiar não, que já tá desatualizado. Enfim, eu fico aqui só mudando entre listas aqui. E eu não sou lá muito organizado. Então na live de domingo a gente separou algumas moedas, como por exemplo a áudio que ela ainda não andou. E graficamente ela tá interessante. Pra quem aí tá querendo alguma posição áudio, eu lembro que tá bem interessante. Vale a pena ter no radar. Então faz. Aqui, ó. Interessante também. ACH tinha feito um andão em Eva. Perdeu formação. Perdeu formação e voltou pra baixo. Tron. Tentando mais uma vez extinguar. Sempre muito volume, né? Ainda. Rndr. A gente tinha uma posição fechada pra garantir o lucro. Mas segue autista. Eu não compraria agora. Se bem que ela acabou de romper. Se eu comprasse agora seria mais spot ou com baixíssima alavancagem em direção a 2.11, 2.14. Beleza? CRV. Mais uma vez lembrando de CRV, que é um excelente projeto. Eu usei na live, atrezei de novo. Ainda não andou. Vale a pena comprar e rodar esse projeto. Beleza? Que bem, isso. Eu vou agora falar da lista do VIP, tá? Que o pessoal pediu. Temos algumas moedas pra gente analisar. Uma delas é Uniswap. Ainda tá, ó. Quase rompendo a LTB. Então tem que estar no nosso radar. Vou botar aqui, ó. Esse alarmezinho pra caso ela bata em 6.60. Uniswap estaria virando de tendência. Uma tendência que vem, ó. De longíssimo prazo. Essa LTB. Com toda essa LTB, a gente teria aí mais força pra tendência de alto. Seria a reversão de tendência pra Uniswap. No momento, nada pra fazer. SNX. Rompeu o LTB, tá? Rompeu o LTB. Acima das médias, dentro do setup. Excelente posição. Pode subir aqui em direção ao topo anterior, que seria 3.17. Depois tem uma resistência em 4.20, né? Praticamente. Depois em... Depois aqui, ó. Depois em 5.8. Depois 7.5. Seria aí a possível jornada de SNX. Deixa eu ver outra aqui. A XS. A XS Matic. A XS ainda... É... Tá abaixo das médias, tá? Tá tentando fechar acima. Graficamente ainda não temos nenhuma confirmação no gráfico diário. Se fecharmos o gráfico diário acima dessa região, podemos ver o AXS buscar a EMA 200, tá? Que seria o próximo nível de atenção. Aqui por 11.20.11.10. E aí depois é Matic. A gente tá vendo o Matic romper com a consolidação. Olha, olha, olha. Excelente, ó. O momento da Matic. Rompeu o LTB também, ó. Graficamente tá bem bonito. Vale a pena pra quem tem aí... É... Caixa subindo pros três. A gente tá bem... Isso lá do lado do vídeo. Mas Matic tá bem interessante. Pra mim é um hold, tá? Tem como hold. Pode bater aqui. 1.30. Um ponto de uma micro realização. Depois 1.53 é uma resistência mais relevante. Depois de 1.53 eu destacaria... Tá ali... É... A zona de 1.8... 1.80 no caso, né? Desculpa. 2.30, né? Depois 2.94. Volta aí o vídeo, grava os números. Porque se eu ficar rabiscando aqui, né? Vai ficar meio escoluída a imagem. É... Mas qual que o pessoal pediu? Matic já foi. A XGERS já foi. Ali. Deixa eu ver o pessoal. Ali. Não conheço não. Olha que loucura. Isso é do crack. Artificial Liquid Intelligent. É isso. Cara, não tem nada no gráfico. Esse crack aqui foi bom, hein? Peraí. Olha, nesse gráfico da Painex. Dá pra ver um pouquinho melhor. Eu não operaria esse ativo. Tá? Muito desconhecido. Pouco vício no volume. Mas... Olha, quem quiser comprar... Stop aqui, ó. Em 0.026. Tá? Que se ele se perdesse essa média aqui. Se perder no diário, você stop. Se quiser comprar, compre... Compre spot. Tá? Até o topo ela tem um caminho de... 180%. Beleza? Stop de... 18%. 20%. Então vale numa compra spot, se foi o caso. Caso você aceite o risco. Beleza? Sol. Velo. Solana. Ah, o setup, entendeu? O setup. O setup. Envelo eu não conheço, não. Essa moeda. Essa moeda aí. Olha. Fora do setup. Não é meio... Forçado isso aqui, né? Hum... Se quiser comprar. Se for que você queira comprar muito. Envelo BGC. Um volume mais. Se quiser comprar, vale. Spot, né? Especulaçãozinha. Spot, porque esse aqui é bem volátil. Bem volátil. Bem volátil. Eita, bebê. Olha. 27.000% frutou. Caralho. Que porra de crime dessa? Calma aí. Vou até ver aqui. Calma. 27.000. O que é isso? Ai, caralho. Trouxe um site aqui. Ah, parece que ele cata dinheiro. Cara, não parece tão usado, não. Tem que dar uma pesquisada melhor. Nossa. Horrível que tá. Ele tá nesse preço com 5 bilhões circulando e 24 bilhões total. Horrível. 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 Mas achei que tá bonito. Só voltando, né? Tive isso na live de hoje. Faixa de ssol. Velo. Arb. GMS. E.T.H. Arb. Rompeu tudo. Bebeu isso. Rompimento de tubo histórico na Arb. Quem quiser comprar, stop se passar pra barra. Abaixo. Dessa região, tá? Se passar pra baixo dessa região. Seria um stop. Então, a Arb. Tende a acumular. Aqui. E aí, tende a evoluir positivamente. Não existe alvo, tá? Dessa região aqui. Porque, quando você rompe tubo histórico, você pode ir infinito. Então, sinceramente, não existe um alvo claro. Pra esse movimento. Mas existe um stop. Stop é se fechar um quatro horas abaixo. Tá? De um ponto quarenta e oito. Um ponto quarenta e nove aí. É o que eu vejo. Aí, GMS. Talvez aqui. Ó, vou mapear aqui, tá? A GMS vai pro meu mapa, porque ela tá dando quatro horas e ficando interessante. Quase, nem que acima do setup ainda não perdeu, então tá ok. E eu vou ficar no meu radar. E aí, se quiser comprar, stop seria abaixo de 720, né? Que seria no fundo desse pivôzinho aqui, ó. Aí, pode evoluir até os nove, né? Com alvos parciais aqui, né? Por exemplo. Um outro aqui, né? Seria o que eu faria. Aqui tem praticamente tudo pra vocês, ó. Da live, do vídeo. Alvo um de 6%, alvo dois de 13%, alvo três de 28%, stop de 3, 4%. É um trade matematicamente bem positivo. Se for o caso. Como a gente do VIP tem muita posição, o pessoal do VIP tá sendo gerenciado de uma outra forma. Beleza? E Ethereum. Ethereum, acho que a gente deu uma estimulhada, né? Os 1100 dólares, há quem disse que era pra... 400 dólares, é uma piada, né? Então, quando rompeu o LTV, LTV do semanal, eu avisei vocês tendência de alta. Beleza? E aí, pode ir até 2.400, 2.500 dólares. O Ethereum tem só resistência em 2.400 a 2.500 dólares. E mais Ethereum pra mim é Hold, tá? Holdem em Ethereum. Vai bater uns 10.000 dólares essa merda aí. Perdão de futuro. Pelo menos na minha visão de mercado, né? Vai aqui. ICX. Emma Vix na faixa de casa no diário. Não tem nada, mas tudo se sentiu real. O mundo estava embaixo, me, me, me. Ó, tinha rompido a LTB aqui, né? Dia 13. Ontem foi ontem. Rompido a LTB. Tá sofrendo resistência aqui, né? No topo anterior. E aí, tá em tendência de alta. Se quiser entrar... ICX vai crescer. Se quiser entrar, pode entrar. Tá autista. Tá autista. Aí, 0.42 é a resistência, 0.53, 0.74, 0.99. ICX... Cara, tem muita moeda. Então, vem aí. ICX... E rompeu. Rompeu o topo também, ICX. Não dá pra entrar agora, né? Só se fosse 0.58. Pode subir infinito. Não tem base pra entrada nesse momento. Beleza. É... EG leaks. Em linds de alta. Buscando evoluir aí. Mas, após romper a LTB, acima do setor, em linds de alta. Resistência em 1.25, 1.38, 1.70. Mas, tinha que já vir a FTT. FTT é boa. FTT fez um grande movimento após ter sido anunciada a Charon, né? 7 bilhões de dólares. Fez uma retração. Será que tem FIBA aqui? Deve ter. Tem FIBA total. Retração em 0.618. Que é esse nível aqui. Projetando a retração, seria algo em 3.45 dólares. Eu comprei a FTT, mas com uma especulação, tá, galera? Especulação porque se a FTX voltar a ser corretora, o token da FTT tende a se valorizar. Então, eu não creio que ela volte no topo histórico. Mas aí, um... Será que uns 20 dólares, 10 dólares ela volta a valer? Seria uns 5X. Então, ela voltou. Ela fez uma retração na FIDO. Ela tem a EMA 200 em 6 dólares aqui. EMA EMA 200 em 6,7 dólares. Então, eu estou especulando nela, mas não é um investimento, né? DOT, ADA... Já vou fechar se tem alguma coisa pra caralho aqui. Estou com o vídeo de menino do dia fazendo. Então, DOT. DOT bateu bem no setup, fora do setup, mas é uma moeda excelente de hold. Não é pra trade nesse momento, porque está fora do setup. Tá guardando. Entrou em tendência aqui, ó. Ontem, fechou um engolfo de alto. Já tinha até dado pão pra antes. E agora, está tendo uma resistência, deve ter retração. E está em tendência de alta aí, sim. Beleza? Dentro do setup. O semanal está? Não, no semanal ainda não está. Então, só pra quem quiser ser hold, tá? No semanal ainda está abaixo das manias 200. Quem quiser ser hold, essa talvez seja a última chance de você embarcar. No barco aí. Embarcar no barco. GMX e GNS, GNS tem aqui. GNS é uma consequência do Ethereum e do Bitcoin, né? Então, se ambos subiram, GNS pode subir também. Tá? Já falei, né? Que já analisei GNS. GMX. Mais um topo? Não. Obrigado pelo momento do custódico. Não é o momento de comprar agora. Tá? Quem é holder, ele é holder, né? Essa tendência de alta tende a evoluir positivamente. Deixa eu ver as últimas aqui. Acho que fiz muito demais aqui. Dot. LDO e MX. LDO em tendência de alta. Resistência no gráfico, 2.75, 3.26. MX. 31.25 e 1.54. E 1.80. Beleza? No geral é isso. Bebês. Fechando aqui, já tem quase 20 minutos. É... A análise hoje foi longa, hein? Pessoal do VIP. É, cansa aí. Tamo junto, bebês. Aqui embaixo vai ter a condição exclusiva pra você assinar o VIP. E toda aí, as Out Seasons, né? Abril e Maio tendem a ser meses bem positivos. Grande abraço. O link pra cadastro na Bybit também tá aí na tela. Valeu. Tchau. Tchau. É... Tchau.